Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Raio X. Veja onde River Piauí e Fluminense Piauí marcaram seus gols no Campeonato Piauiense de 2023. Finalistas do Campeonato Piauiense 2023 e donos das melhores campanhas ao longo da competição, River Piauí e Fluminense Piauí conhecem bem o caminho do gol. River Piauí marcou 25 gols, número superior ao último campeonato, incluindo 22 gols. O Fluminense Piauí tem 20 da competição nesta temporada, esses números das duas equipes, somaram as partidas da primeira fase e semifinais, o Galo concentrou mais de seus gols de dentro da área adversária, com 11 gols marcados neste setor. Porém, o tricolor se destacou ao longo da competição, inclusive nos gols marcados fora da área, totalizando seis. Os principais artilheiros de longa distância são Adriano e Nininho com dois gols cada um marcou Vaqueiro Belchior, chega para grande decisão com o segundo melhor ataque do campeonato, e um dos artilheiros, Mateusão, que marcou seis gols. Dos 20 gols marcados pelo Fluminense Piauí, 13 foram marcados na área de pênalti, a maioria na área central do setor. Tudo começou em jogos de bola parada. O Fluminense Piauí marcou dois gols, um de bola rolando, e outro de bola parada. Fluminense Piauí e River Piauí se enfrentam neste domingo, às 15h45, na Arena do Guerreiro, em Pedro II. A segunda partida das finais será no dia 15 de abril. O Gia acompanha a partida lance após lance.